Você já pensou em congelar os seus óvulos? E você sabe qual a idade melhor para fazê-lo? Hoje em dia, é muito comum o congelamento de óvulos e é muito importante a conscientização desse procedimento. Hoje em dia, as mulheres têm filhos mais tarde. Por quê? Porque o mercado de trabalho mudou para essas mulheres. Hoje em dia, as mulheres querem se aperfeiçoar mais nos estudos, fazer um mestrado, um doutorado, pós-graduações. A mulher está firme no mercado e, com isso, ela casa-se mais tarde, ela tem a opção de ter filhos mais tarde, porque ela ainda tem muita coisa a resolver e a aprender. Então, o ideal é, quanto mais jovem você congelar os seus óvulos, melhor. Estou com 30 anos. Qual a minha possibilidade de engravidar daqui 5 anos? Não tenho essa vontade, não tenho esse planejamento, vamos congelar o óvulo. Por quê? Os óvulos mais jovens, eles têm mais chance de fertilizarem e mais chances de gravidez. Óvulos acima de pacientes de 35 anos, eles são óvulos que já estão numa idade mais avançada e que, talvez, quando fertilizados, esse pool de óvulos, por exemplo, 10, vamos supor, 10 óvulos, desses 10, não fertilizem todos. Fertilizem um 6, fertilizem um 7 e, com isso, tem uma perda dessa reserva ovariana congelando-se mais tarde também. Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de um planejamento, o congelamento de óvulos é uma situação que existe e que está muito acessível para todas as mulheres. Com isso, o que muda na vida da mulher? Que ela não precisa pensar em maternidade, ela vai pensar em maternidade a hora que ela quiser. Qual é o caminho para o congelamento de óvulos? Primeiro, converse com seu ginecologista. Se ele é um ginecologista que trabalha nessa área de reprodução assistida, ele já vai te orientar ao congelamento de óvulos. Se não for, procure um especialista na área e converse com ele sobre o seu planejamento. O que eu preciso fazer para congelar os meus óvulos? Precisa-se fazer alguns exames básicos, hormonais e de sangue e estimular a ovulação. Essa estimulação da ovulação é feita com medicações diárias, injetáveis, que a mulher mesmo se aplica e ela vai acompanhando com o médico, que vai fazer o procedimento, a cada dois ou três dias, para acompanhar o crescimento dos folículos dentro dos óvulos. Esses folículos ovarianos, eles têm cada um um óvulo em seu interior. Quando eles chegam em um tamanho determinado pré-ovulatório, a paciente e o médico vão para um laboratório específico de reprodução e colhem esses óvulos, através de um ultrassom transvaginal, onde é acoplada uma fina agulha que vai aspirar esses óvulos. Depois de aspirados no próprio laboratório, os biólogos vão avaliar o grau de maturidade desse óvulo e se são óvulos bons e maduros e assim congelá-los. Os óvulos, eles não têm um tempo de congelamento. Eles podem ser congelados por vários anos, sem perdas no seu descongelamento. Ou seja, se você tem 30 anos agora e quer engravidar com 37, pode congelar os seus óvulos. Se você tem 30 anos, congela agora e quer engravidar com 40, tudo bem. A gente vê que com o passar dos anos, não perde-se a qualidade dos óvulos no congelamento. E sim, se não congelá-los. Porque eles vão sofrendo as alterações da idade na mulher. E com isso, se essa mulher não congela agora, não tem essa opção, talvez lá na frente ela não tenha uma quantidade adequada com uma qualidade tão boa de óvulos para engravidar. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no canal, dê o sininho de notificação.